Networking. É muito importante que você mantenha networking. Por isso também é importante não fazermos inimigos. É claro que nós nunca vamos agradar a todos. Seria um sonho poder agradar a todos, mas isso é impossível. Mas é importante nós mantermos bom relacionamento com colegas de trabalho, pessoas que já passaram, colegas de faculdade. E essa rede de relacionamento, chamada networking, são pessoas que podem muitas vezes te indicar alguma vaga ou te indicar caminhos nesse período de desemprego.